Quando Eduardo nasceu, sua história estava escrita E pra quem não acredita é só prestar atenção Na sua casa se dormia e se acordava Sonhando com a liberdade e com o fim da escuridão Naquele tempo era tudo proibido Todo mundo tinha medo, ninguém podia falar Mas muita gente continuava na luta Esperando a liberdade de um dia chegar E foi assim que ele cresceu E foi assim que Eduardo se criou Passo a passo aprendendo, passo a passo acompanhando as lutas do seu avô Passo a passo aprendendo, passo a passo acompanhando as lutas do seu avô Miguel Arraiz era mais que um herói Admirado por toda a nação E Eduardo aprendeu com ele E trabalhar pro povo é sua missão Tem hora pro sol nascer Tem hora pra noite chegar Pra fruta ficar madura E pro mandacar o florar E foi assim que o tempo foi passando E mais claro foi ficando que o destino Pra ele reservou Cuidar do nosso povo Trabalhar pro Pernambuco Pernambuco mostrando pro Brasil O que é ser governador Ele tá aí Ele tá aí Ele tá aí de novo É Eduardo defendendo o nosso povo É Pernambuco respeitado por todo o país Ele tá aí pra gente ser feliz Ele tá aí Ele tá aí de novo É Eduardo defendendo o nosso povo É Pernambuco respeitado por todo o país Ele tá aí pra gente ser feliz Ele tá aí Ele tá aí Ele tá aí de novo É Eduardo defendendo o nosso povo É Pernambuco respeitado por todo o país Ele tá aí pra gente ser feliz Ele tá aí Ele tá aí de novo É Eduardo defendendo o nosso povo É Pernambuco respeitado por todo o país Ele tá aí pra gente ser feliz Ele tá aí pra gente ser feliz